Eu vou tudo a você Mulher linda brasileira Você que me acompanhou No início da minha carreira Faz coleção dos meus discos Tem minha foto guardada Quando alguém de mim faz críticas Você fica azagada Obrigado minha parte Você é mesmo um amor Você merece um beijinho Dado com todo o calor Obrigado minha parte Você é mesmo um amor Você merece um beijinho Dado com todo o calor Fica paqueirando o rádio Para ouvir minha canção Se o louco tu não toca Você muda de estação Telefona todo instante Pro disco que joga e toca Minha canção de amor Pra você se consolar Obrigado minha fã Obrigado minha fã Você é mesmo um amor Você merece um beijinho Dado com todo o calor Obrigado minha fã Você é mesmo um amor Você merece um beijinho Dado com todo o calor Obrigado minha fã Você merece um beijinho Dado com todo o calor Dado com todo o calor A CIDADE NO BRASIL